Olá, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meus amigões, minhas amigonas, pessoal que curte o meu canal aí, obrigado, quem não curte, assiste o vídeo aí e curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, dá um toquezinho no sininho e sem mais delongas vamos ao vídeo. É o seguinte, para você fazer um pandeiro, para a criançada brincar, uma panderola, bem simples, bem rápido, você vai precisar 4 pedacinhos de arame, 8 tampinhas de garrafa amassada e furada no meio. Um preguinho, você fura a tampinha, com martelo, amassa a tampinha, só para explicar aqui, bota a tampinha numa tabuinha, vamos acertar aqui mais, aí, bota numa tabuinha e ela fica amassadinha. Faz um buraquinho no meio, um preguinho, né, um preguinho, toma o máximo de cuidado, se o papai e mamãe estiver do lado, melhor, um adulto sempre do lado. Muito bem, e aqui é uma tampa daqueles galão que vem massa corrida, tinta, né, que acha lixo aí direto. E aí é uma tampa daquele galão, aí você pega e faz, ele tem até umas divisões aqui no meio, que não dá nem para você errar. Você conta aqui, por isso que eu fiz, ó, 2, 4, 6, são 8 tampinhas, né, vai dar certinho aqui. Então vamos lá, 2, 4, 6, 7 e 8 aqui. Então vai, são 4 pares, por isso que 4 araninho. Então serão 4 buraquinhos aqui. Como tem 8 divisões aqui, você fura uma, pula a outra, fura uma, pula a outra, para ficar legalzinho e ficar dividido. Para furar isso aqui é um plástico. Eu aconselho, se você for criança, pedir para o papai ou para a mamãe fazer. Não faça com tesoura, que não é legal. É melhor o papai e a mamãe vai lá, pega uma agulha ou um preguinho, segura com, eu não tenho aqui um alicate agora, mas segura o preguinho no alicate, esquenta no fogo e encosta. Esquentou no fogo e encosta, né, e aí o buraquinho é feito. Então o papai ou a mamãe faz isso para você, e aí se for criança vai continuar montando. Se for professor, se for alguém adulto aí que está querendo se divertir um pouquinho. E é isso aí, o segredo não tem. Agora vamos pegar as tampinhas, vamos passar o araninho aqui dentro de cada par de tampinha. Colocamos uma de frente para a outra. Vamos ver se esse araninho passa aqui, senão nós vamos ter que aumentar um pouquinho o buraquinho. Vamos aumentar um pouquinho o buraquinho, porque ficou muito pequenininho. Aí, abriu. Abriu. O primeiro a gente já abriu. Vamos então fazer isso aqui, ó. Vamos passar dentro das duas tampinhas. E vamos amarrar em um daqueles buraquinhos que nós fizemos lá. Se você quiser ter o capricho de fazer um corte, encaixar a tampinha no corte e tal, vai ficar legal. Mas como eu quero fazer uma pandeirola assim para a gente brincar só, então é só isso aqui, ó. Bem larguinho, para dar barulho. Para quando ela bater, ela fazer barulho, certo? Então, amarramos isso aqui. E... Ela vai fazer barulho. Vamos fazer outra aí. Quanto mais você... Quanto mais espaço você deixar... Assim, menor, né? Quanto menor espaço você deixar... E mais tampinha você colocar, obviamente, mais barulho o pandeiro vai fazer, né? Mas... É um pandeirinho gostoso para fazer, para brincar. E aí, vamos fazer a outra. O outro par. Aqui. Aí, ó. Pulou uma divisão, o outro já está aqui furadinho. Então, vamos amarrá-lo aqui. Né? Deixando bem um espaço mais largo no araminho. Para poder depois ajeitar certinho para a tampinha bater uma na outra. Porque ela precisa de espaço para bater uma na outra. Mais um. Aqui. Para você ver como que é a coisa tão rapidinha. Que eu não estou precisando nem ficar contando muita história. Renan, eu estou indo direto no... Na execução do trabalho. Para fazer o vídeo bem rápido. Mais rápido possível. Eu gostaria até que fosse mais rápido que isso. Mas é super fácil fazer esse pandeiro. Vocês vão adorar fazer para a criançada brincar. E... Depois você pode decorar também o pandeiro, né? Você pode pegar uma tinta. Escrever o nome da... Da criança, né? E esse pandeiro também... Nem vamos chamar de pandeiro. Vamos chamar de pandeiro. Vamos chamar de pandeiro. Ele serviria para aquela orquestra que eu falei no vídeo anterior. E quem quiser... Quem se sujeita a fazer uma orquestra de sucata, né? Com os amiguinhos. Dá para fazer um conjunto de sucata. Fazer apresentações por aí. Né? E... Ficar famoso aí na sua região. No seu bairro. Até na sua cidade. Dependendo da cidade que você mora. Dá para você ficar famoso. E vamos fazer a última. Que é essa aqui. Inclusive... O amassado da tampinha que eu aproveitei aqui. Já estava... Tadinha. Ela já estava bem amassada. E só para completar quatro pares. Eu peguei essa aqui mesmo. Para poder fazer o vídeo para vocês. Porque... Teve uma amiguinha nossa que sugeriu. De fazer... Um vídeo ensinando a fazer um pandeiro. Como... Aqui a gente trabalha com sucata. Com oficina de arte, né? Então está aqui. A nossa pandeirola. Pode ser chamada de pandeiro. Mas pode ser chamada de pandeiro. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo. Dá um ok. Dá um like. E é isso aí. Quanto mais tampinha você colocar. Quanto mais espaço você der aqui no arame. Mais som de tampinha vai ficar. E dá até para cantar, né? Adeus, amor. Eu vou partir. Parabéns. Vou partir daqui. Falou. Um abraço. Um beijo no coração de todo mundo aí. Até o próximo vídeo.